A descoberta do corpo de Santa Filomena Foi 24 de maio de 1802 que os escavadores descobriram nas catacumbas de Santa Priscila uma sepultura que nunca tinha sido violada, que se conservava exatamente como estava durante séculos. A abertura do sarcófago ocorreu no dia seguinte, 25 de maio. O erudito, superintendente das escavações, verificou que o tapavam três placas de terracota onde se viam pintados a vermelho os símbolos do martírio e além destes, a seguinte inscrição Lumena, paz te confi. A paz seja contigo, Filomena. Símbolos. O primeiro dos símbolos era uma âncora, símbolo da esperança e emblema de martírio porque âncoras eram presas ao pescoço de alguns cristãos confessos quando os lançavam ao mar. O segundo símbolo eram duas setas, uma apontada para cima e outra para baixo espécie de morte sofrida pela Marte, porque era costume que alguns cristãos eram executados com setas. O terceiro era uma lança, que deveria ter semelhante significação. O quarto símbolo era a palma, emblema do triunfo da mártir. E o quinto e último símbolo era um lírio, símbolo de sua pureza. As relíquias de Santa Filomena. Ao abrir-se o túmulo, encontraram as relíquias, com um vaso de vidro contendo uma porção de seu sangue inteiramente ressequido. O sangue seco foi sujeito às análises químicas, provando-se que era sangue genuíno. Ainda para confirmar sua veracidade, muitos prodigiosos fados ocorreram com a relíquia, o que fornece uma prova sobrenatural da legitimidade da relíquia. A ossada, os despojos e o sangue de Santa Filomena foram cuidadosamente colocados em uma caixa de madeira. O seu conteúdo foi minuciosamente examinado por entidades competentes, entre as quais haviam médicos, cirurgiões e teólogos. Reconheceu-se que o crânio tinha sido fraturado. Os ossos aparentavam ser de uma menina, e os doutores presumiram que ela deveria ter 12 a 13 anos de idade.